Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Esses filhotes estão sendo enviados para o amigo José de Recife Estou embarcando agora É uma filha que adquiriu do incrível com a senhora incrível E um filhote macho, filho do Pancadão, que é neto aqui do Crobra Com a oraca, a fêmea aqui do Criatório Maranhão E um macho, ele adquiriu a do meu amigo Bruno do Criatório Lenda Viva O macho tem genética do Criatório Maranhão também Que é a partir do Pancadão Mas é um filhote do Criatório Lenda Viva Do amigo Bruno O José adquiriu esse casal aí E eu estou enviando junto aí para Recife Um grande abraço para o José Que dê muita alegria aí o casal